Olá, esse é o Capítulo Narrado do Tia, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Páginas da Vida, você precisa se inscrever no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela, ficará por diante de tudo e clicar no like e no joinha, é super importante, escreva nos comentários Qual o seu personagem favorito? Vamos ao vídeo! Irmã Lavínia está arrasada porque a irmã Má pegou suas fotos e as outras irmãs tentam consolar a irmã Lavínia e dizem que passaram pela mesma situação com a irmã Má, que ela fez isso com todas, que ela fica no pé mesmo e não é para a irmã Lavínia dar motivos para a irmã Má querer tirá-la dali. E a irmã Lavínia diz que está triste sim e elas tentam dar força para a irmã Lavínia enquanto a irmã Má está lá na sala dela olhando para as fotos da Lavínia com aquele bebê em seus braços. Na casa da Ana, Ana e Tereza estão conversando. Tereza diz que achou que foi cedo demais o que aconteceu entre o Luciano e a Gisele. E a Ana diz para a Tereza que também acha, mas que quem saiba, para eles, foi no momento certo. Enquanto isso, Gisele e Luciano estão juntos. Luciano se declara para a Gisele e Gisele se declara para o Luciano. Na casa da Carmen, Carmen e Greg estão conversando. Carmen está cheirando as roupas do Greg. E o Greg está no telefone conversando com o Tide. E assim que ele desliga o telefone, a Carmen diz para o Greg que conhece ele. E ele está diferente, deve estar aprontando alguma coisa. Greg garante que não. Enquanto isso, a Sandra está lá no flat do Greg se divertindo. Isabel está ali em frente à sua casa. Nisso, Simone e Jorge chegam, perguntam como o Renato está. Ela diz que não sabe que não foi visitá-lo naquele dia, mas que deve estar na mesma. Enquanto isso, no quarto do Renato, Renato e Lívia estão dormindo. Renato está na cama e Lívia está dormindo sentada ali ao lado do Renato. Isabel liga e pergunta para Lívia como o Renato está. Assim que o Renato vê que a Lívia está conversando com a Isabel, ele pede para falar com a Isabel, pergunta por que ela não vai ver ele. E assim que ele desliga o telefone, ele fica nervoso. E diz que sabe que a Lívia e a Isabel devem ficar conversando todos os dias sobre ele. E ele fica irritado por estar ali preso naquela cama. E fica super nervoso. E a Lívia diz, então tá, já que estamos conversando, falando o que sentimos, eu quero te falar uma coisa. Eu estou grávida e eu quero que você saiba que eu não planejei essa gravidez. E Lívia sai. Renato fica super nervoso. Lívia se encontra com a Selma e diz que contou para o Renato que estava grávida. Selma pergunta qual foi a reação do Renato. Lívia diz que não sabe, porque ela só falou e saiu. Não ficou lá para ver a reação dele. No quarto do Renato, ele tenta se levantar da cama, mas acaba caindo de cara no chão. Lívia, assim que entra no quarto e vê que o Renato está lá no chão, sem conseguir se mexer, ela fica desesperada e chama os médicos. Enquanto isso, no Ama, Diana vai falar com o Leandro e diz para o Leandro que outro dia foi aniversário do Ulisses e que os alunos dela vão se reunir em um bairzinho e estão convidando o Leandro para ir com eles também. O Leandro diz que não, que não vai, agradece o convite, o Ulisses insiste e o Leandro diz que não, que está cansado. Nisso, Diana se aproxima do Leandro e diz que sabe que ele está com ciúmes bobo do Ulisses, mas não precisa. E o Leandro diz, eu vou ser sincero, eu não quero ir, não conheço essa garotada e não quero ser estraga a prazer de ninguém. Se quiser ir, vá, mas eu queria realmente que você fosse para casa comigo para nós jantarmos juntos. Eu estou cansado e com dor de cabeça. Diana vai até o Ulisses e diz que não vai poder ir, mas que deseja felicidades para ele. Volta lá para o Leandro e diz, pronto, sou toda, sou eu, Leandro, ficar feliz porque a Diana não saiu com o Ulisses. Enquanto isso, Rafael e Mariana estão conversando. Rafael vai para se declarar para Mariana, mas na hora não tem coragem. Enquanto na sala da Olívia, o Silvio convida a Olívia para ir na casa da Tônia para dar os parabéns para ela pela coletiva. E a Olívia diz, ah, não, estou muito cansada, estou aqui faz horas, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Mas se você quiser ir, vá, não se preocupe, tá bom? Eu gosto da Tônia, não vou me importar e não se preocupe que eu não vou ficar com ciúmes. O Silvio diz, nossa, assim até me ofende, não sente ciúmes de mim. E a Olívia diz, ah, se você ficar feliz, então tá, eu sinto ciúmes sim, tá, mas só um pouquinho. E o Silvio então diz que vai sim, na casa da Tônia, para dar os parabéns para ela pela coletiva que foi um sucesso. Assim que o Silvio sai, Miro dá risada, Olívia pergunta do que o Miro está rindo, e o Miro diz que está rindo do jeito da Olívia, que não se importa com o Silvio, que não tem ciúmes dele. E a Olívia diz que o que é para acontecer, acontece, não importa se ela tenha ou não ciúmes dele. E isso, o Alex entra na sala da Olívia e diz que precisa conversar com ela. O Miro sai e a Olívia diz que pode falar, Alex, estou ouvindo o Alex dizer, na nossa última conversa, Olívia, eu acho que eu fui meio grosseiro, né? Eu acho que nós tivemos um atrito, né? E eu não gostaria por nada neste mundo que você pensasse, Olívia diz, vamos encurtar essa conversa? Nós não tivemos um atrito, tivemos diferentes pontos de vista, foi isso. Você está tentando, absolutamente por egoísmo, impedir que o seu neto se relacione com o pai dele, e eu, por um sentimento de justiça, quero aproximar os dois. O que eu ganho com isso, hein, Alex? Nada. Isso que eu ganho com ele. Absolutamente nada. Aliás, eu perco, né? Eu perco o meu tempo, a minha paciência e tudo. E o Alex diz, eu já disse pra você que a Marta, a Olívia diz, eu já sei, a Marta quer vender o neto, né? Ela quer vender o Francisco, foi isso que você me falou, que ela quer fazer o negócio. E o Alex diz sim. E a Olívia diz, é, e eu, por estar tentando aproximar o pai do filho, estou participando do negócio. É isso, Alex? O Alex fica meio quieto e diz, bom, Olívia, eu me excedi, eu sei que me excedi sim nas minhas palavras, e por isso que eu estou aqui, Olívia, tá? Eu já estava indo pra casa, resolvi vir aqui falar com você. Eu queria pedir desculpas pela minha grosseria, Olívia. E a Olívia diz, tudo bem? Está desculpado. Você está desculpado, eu tenho certeza que essa história toda vai acabar logo. O Léo me disse que o advogado dele já está cuidando do caso, e já entrou com uma ação para provar a paternidade dele, Alex. Ele já me falou, e provavelmente dentro de alguns dias, o juiz irá pedir, né, para que seja realizado o exame de DNA do Léo e do Francisco. Esse é apenas o primeiro passo, você sabe, não, Alex? Alex não fala nada, fica olhando, sim. E a Olívia diz, você vai ter coragem de impedir o menino de fazer o exame? É isso, Alex? Alex diz, bom, eu acho que não é hora. E a Olívia diz, eu acho que já passou da hora. Alex, deixa eu te avisar uma coisa. Caso você não saiba, Alex, se você impedir o Francisco de fazer esse exame, o juiz irá considerar já como uma prova que o Léo é sim. O pai do Francisco, você entendeu? Você entendeu? Você tem que pensar muito bem no que você vai fazer agora, Alex. Na casa da Diana, Diana, Leandro e Rafael estão conversando, o Rafael está arrasado e diz que não conseguiu se declarar para a Marina. Leandro diz que para o Rafael, que ele tem que se declarar logo antes que ela arrume o namorado. E o Rafael diz que simplesmente ele não teve coragem. Rafael fica triste, vai para o quarto e Diana vai lá conversar com ele e diz para ele que com certeza a Marina já percebeu, sim, que ele ama ela. E em frente à casa da Tônia, ela está se despedindo de alguns amigos. Eu sou Silvio, espera todos saírem, se aproxima da Tônia e diz Tônia. E a Tônia se surpreende, diz Silvio, você é aqui? Ele diz sim, eu vi você se despedindo dos seus amigos e preferi esperar eles saírem para vir. E a Tônia diz sim, para não se comprometer, porque você é casado, eu sou solteira. Eu não preciso ter nenhum tipo de cuidado. Silvio dá risada e eles entram na casa da Tônia. Eles estão ali entrando na casa da Tônia, conversando. E o Silvio diz que levou um champanhe para eles comemorarem. E a Tônia diz, comemorar o quê? E o Silvio diz, ah, vamos comemorar o fato de estarmos vivos? E a Tônia diz, ai, que lindo. Esse é um ótimo motivo para comemorarmos. E eles ficam se olhando o tempo todo. No hospital, Diogo está olhando o Renato, que caiu da cama, que se machucou, quase quebrou o nariz. E o Diogo diz, é, você poderia ter se machucado mais, né, Renato? Tem que tomar mais cuidado. E o Renato diz, fazer o quê? Já estou todo quebrado mesmo, um nariz quebrado a mais, não vai fazer a diferença. E isso o Diogo diz para ele, se cuidar que ele vai embora. Porque ele está cansado. Lívia, olha para o Renato, diz que também vai embora, que está cansada. Renato diz, espera, Lívia. Olha para mim, diz que é mentira essa história da gravidez, vai? E a Lívia diz, não é não. É verdade, sim, tá? Aqui mesmo no hospital que eu fiz o exame. Renato diz, isso não podia ter acontecido. E a Lívia diz, é, eu quando descobri fiquei chateada, mas agora uma coisa te garanto, com todas as minhas forças, eu quero ter esse filho. E o Renato diz, e eu? E a Lívia diz, você o quê? E o Renato diz, como que eu fico nessa história? E a Lívia diz, você vai ser pai de novo, tá? E eu acho que você deveria estar feliz com isso. E o Renato faz uma cara de nojo e diz, tá, é. E a Lívia diz, tchau, eu vou embora, que eu vou descansar. E o Renato diz, volta aqui que eu quero conversar com você. E a Lívia diz, até amanhã. Eu preciso descansar. E a Lívia vai embora e deixa o Renato falando sozinha. Enquanto isso, a irmã avisa para a irmã Lavínia que a irmã Má está esperando por ela no escritório dela. E é para ela ter paciência. A irmã Lavínia está muito nervosa. Enquanto na casa da Tônia, a Tônia e o Silvio brindam. A irmã Má se aproxima da irmã Lavínia, pega um negócio assim, joga álcool, taca fogo, fica olhando para a irmã Lavínia, pega as fotos daquela criança que estava com a irmã Lavínia e diz, irmã Lavínia, eu sei quem é essa criança, mas eu quero ouvir da tua boca. Quem é essa criança, irmã Lavínia? A irmã Lavínia diz, é meu sobrinho, já falei. Irmã Má pega e queima uma das fotos. E a irmã Má repete, quem é essa criança? E vai queimando várias fotos da criança. E a irmã Lavínia fica arrasada, chorando e diz assim, olha, não tenho direito de fazer isso. Não pode fazer isso. E a irmã Má continua queimando as fotos, onde a irmã Lavínia estava segurando o neném. A irmã Lavínia fica chorando, vendo a irmã Má queimar todas as fotos dela. E continua afirmando que aquela criança é o seu sobrinho. Irmã Lavínia chora muito enquanto isso. Na casa da Tônia, Tônia e o Silvio continuam brindando. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, gente? Escrevam nos comentários e, por favor, clica no like, no joinha, super importante. Escrevam nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. O que vocês acharam?